Legal. Junto com seus amigos, seu irmão Balarama e as vacas, Krishna passava os dias pelas florestas de Vrindavana que estavam cheias de grama doce, abelha, flores e frutas. Havia pássaros cantando, lagos de águas claras e brisas de cheiro doce. As árvores carregadas de frutas curvavam-se para tocar o solo como se dessem boas-vindas para Krishna. Isso o fez sorrir. Enquanto caminhava, Krishna e Balarama tocavam suas flautas. Os meninos faziam sons de abelhas e cucos, dançavam como pavões e moviam-se como cisnes nos lagos. Krishna também moveu seu pescoço como pavões, fazendo seus amigos rirem. As vacas olhavam para ele e mugiam de alegria quando ele lhes a chamava pelo nome. Às vezes os meninos faziam sons de tigres e leões e fugiam como pequenos animais ali, como se tivessem com medo. Quando estavam cansados, eles se sentavam. Balarama colocava sua cabeça no colo de um dos meninos para tirar uma soneca. E Krishna vinha e massageava suas pernas e o abanava com um leque de folha de palmeira. Quando Krishna estava cansado, às vezes ele deitava sob uma árvore com uma raiz ou um colo de um vaqueiro, assim como um travesseiro. Alguns dos meninos esfregavam seus pés e o abanavam, enquanto os outros cantavam docemente para que ele pudesse descansar bem. Um dia, seus amigos, Shridama, Subala e Stokha Krishna disseram. Querido Krishna, seus braços são muito fortes. Você é um especialista em matar todos esses tipos de açuras perturbadores. Na floresta chamada Talavana, existe uma palmeira cheia de frutas. Algumas frutas caíram da árvore e algumas estão muito maduras, mesmo nas árvores. É um local muito bom, mas por causa de um grande demônio chamado Denukasura, não é possível ir lá. Ninguém pode obter esses frutos. Este demônio parece com um burro e tem muitos amigos demônios, todos burros. Eles são muito fortes e temos medo de chegar lá. Nem mesmo animais ou pássaros dormem lá. Todos eles partiram. Nós só podemos sentir o cheiro doce da fruta que vem daquele lugar. Pode ser que você seja o único que pode matar esse demônio. Querido Krishna e Balarama, vamos lá e desfrutaremos dessas frutas doces. Você não consegue sentir o cheiro daqui? Para agradar os meninos, Krishna e Balarama foram com eles para a floresta de Talavana. Onde Balarama começou a sacudir as árvores com seus braços fortes. Todas as frutas maduras caíram no chão. Denukasura, aquele demônio burro que morava ali, ouviu o barulho das frutas caindo e veio correndo rapidamente, fazendo todo o chão tremer. O demônio chutou Balarama no peito com sua pata traseira. No início Balarama não disse nada e o demônio, furioso, chutou novamente com ainda mais força. Mas dessa vez, Balarama agarrou as pernas do burro com suas mãos e ele girou e jogou bem alto no topo de uma árvore, onde ele caiu morto. O corpo do demônio era tão pesado que as árvores caíram umas sobre as outras. E muitas caíram no chão. Parecia um furacão que havia derrubado as árvores da floresta, uma após a outra. Então todos os amigos de Denukasura vieram correndo. Krishna e Balarama pegaram cada jumento pelas patas traseiras. Eles giravam em torno deles e o matavam, jogando-os na palmeira. Assim como Balarama matou Denukasura. Por causa de tantas cores diferentes de burros mortos, os semideus derramaram flores sobre Krishna e Balarama. Eles tocavam músicas e cantavam orações devocionais. Poucos dias após a morte de Denukasura, as pessoas começaram a voltar para a floresta de Talávana para coletar os frutos maduros. Os pássaros e animais começaram a vir ali novamente sem medo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.